A primeira coisa que eu precisava fazer era fazer o balcão no salão. Piso de madeira, botar tábuas de madeira em cima desse porcelanato. Aliás, o porcelanato ainda é a parte de dentro da churrasqueira, porque é fácil de limpar e tudo mais. Mas em volta tudo madeira e lá fora tirar a vaga de carro e fazer um espaço para botar as mesinhas e tudo mais. Eu acho que quem é inquieto e quem costuma se acomodar com a certeza de que está funcionando é o que a gente estaria falando de basicamente financeiramente, né? Se está funcionando financeiramente, porque cansa... A gente atende aqui, eu faço todo esse lado e até isso faz o outro lado. Eu estou há 10 anos trabalhando profissionalmente com churrasco. Então, por mais que seja em time que está ganhando não se mexe, chega uma hora que você quer fazer outras coisas, né? Você cansa de fazer aquela mesmice, daquele corte, daquele jeito, daquele mesmo jeito sempre, aquele mesmo molho, com a ficha técnica. Eu acho que a gastronomia é uma coisa flexível, uma coisa que vai evoluindo. Então, para mim não faz sentido fazer sempre da mesma forma. Então, aqui essa parte de fora não tinha dado muito foco ainda. A ideia inicial foi como seria o salão lá dentro, a área de reserva onde vai ser realmente feita a gastronomia e a produção toda. E aqui fora ainda era uma incógnita, né? E aí na semana passada eu pensei em... Eu sempre tive a ideia de botar as mesinhas aqui fora, né? Tira a garagem. Põe mesinhas com bistrô, com o ambrelone e tal. E aí a gente teve a ideia de botar um bar, fazer o bar, toda a parte alcoólica e refrescos e tudo mais, e aqui fora ficaria nessa parede lateral. Uma das ideias que até a Fê, Romão, a pintora, deu era de botar o bar lá fora. Porque aqui nem cabe, não tem espaço, né? A gente falou, pô, vamos sacrificar as duas, três mesinhas ali do nosso quintal e montar uma casinha de bar. Mas, por questões burocráticas aí paulistas, já entraria com um aumento de planta, de área, não sei o quê, babá, o imóvel não é nosso. Enfim, uma burocracia bizarra, onde a gente foi forçado a manter o bar lá fora, mas é tira e põe todo dia. Então, toda noite tem que tirar todas as garrafas, tirar a pia, tirar tudo, desmonta, é um lego. Cara, eu gosto de ficar no fogo, conversando. Eu gosto de ser essa figura de líder do churrasco, de trocar ideia, de tomar uma cerveja com os clientes. Então, quando eu saio de férias, quando eu não estou trabalhando, eu já quero voltar. Ah, sempre tem coisa para fazer, os detalhes, né? Por mais que os pedreiros vão embora, eu mesmo que instalei as caixas de som, o alarme, fura a parede, põe um negócio para porta-vela. Montamos todas essas mesinhas, armário, foi tudo montado. Aí chega a geladeira, aí põe, tem que mudar a tomada. Mas não foi grande obra, assim, por isso que deu para fazer em 30 dias. Era mais a parte de decoração mesmo e a parte hidráulica que deu mais trabalho. no ar. No ar. Nossa, mano. Olha o tamanho dessa porra, velho. Um pouco de pedra disso aqui. Um pouco de pedra. Essa é quase você, né? Pode cobrar pelo chifre. Pode. Esse búfalo não é do sangue, do sante. Eu dei ele para a Andressa, tá ligado? Ele é da Andressa. Caralho, olho azul! Esse aqui é o búfalo de uma raça rara. Entendeu? Ele é branco com anjo. Esse é o animal sagrado. Símbolo de força. Púfalo folk. Olho azul. A minha mulher me ajudou muito, né? Porque o Brainstorming foi lá no Punta Blanca, na fazenda, com ela e a gente falando, o que seria ideal de fazer um restaurante? O que seria legal? Podia fazer sofás de couro em vez de mesinha de restaurante. Puta foda. Podia fazer meio que esquema das cabanas, mas que fosse um restaurante dentro da cabana. E vai indo. E você vai pirando. É isso, é isso, é isso. E eu sentia muita falta de alguém para poder fazer essas ideias. E a pessoa fala, puta, é isso, né? Fiquei muito tempo. E, às vezes, quando você trabalha com outras pessoas, às vezes as ideias não vão, não tem mais a sinergia, não tem mais o mesmo tesão. Então, com ela, a gente foi moldando cada detalhe. E falou, cara, ia ser foda. Eu acho que a galera vai gostar. E aí, como ela já é nutricionista, e sabe muito bem de ficha técnica e de custos, falou, puta, se a gente fizer um restaurante com essa pegada, conseguir atender a galera, e a gente fizer um trabalho bem feito financeiro, de custos e desperdícios e tal, com uma equipe boa. Pau no gato, cara. Azeite e o combustível. Ó, boteiga caseira, artesanal. Isso aqui é nada demais. Pãozinho. bispocagem. Tá bom? Espero que as partes do meio vão estar um pouco mais mal passadas. Essa vai ser mais, um pouquinho menos. E, sempre, o nosso molhinho. Tá bom? Cordeirinho de Jesus. Cordeirinho de Jesus.